Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje, como vocês podem ver, pela minha companheira de abertura de programa, a Ana Deldora, nós vamos falar de beleza, de saúde e de bem-estar. E não tem coisa melhor do que começar um programa que fala sobre beleza e saúde falando de beleza, não é, Ana? Claro. Falando de Eldora, melhor ainda. Aí, aí é. Chega lá, eu. Pois é. E hoje, vocês sabem o que nós vamos mostrar? A minha necessaire. A gente promete e fala. Até vou botar os óculos, Ana. Tá, vou mostrar aqui se eu precisar. Claro, porque como é que eu vou enxergar, gente? Essa aqui é a minha frasqueira, Eldora, tá? Eu peguei os produtos que ficam na minha penteadeira, pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver que estão todos usados. Pra mostrar os produtos, Eldora, que me ganharam de vez. Bom, aí eu vou botar. Esse aqui, o iluminador. O iluminador. Esse iluminador é maravilhoso, porque ele não é muito forte. Ele é bem sutil, então dá pra usar ele durante o dia. Dá pra selar bem. Aí ele é maravilhoso, gente. Champanhe. Iluminador. Daí nós temos este pozinho aqui. Isso aqui é bárbaro pra dar volume no cabelo. Então, quando a gente quer fazer aquele penteadinho aqui, ó. Um rabo mais fofinho, com aquela cara de anos 60, a gente usa isso aqui, ó. Tu só bota um pouquinho no cabelo, eu boto aqui atrás, ó, pra dar uma puxadinha. Ou às vezes eu puxo o cabelo assim, eu boto esse pozinho aqui, Eldora, que é maravilhoso. É o powder da Ciage. É, powder da Ciage. Bom, aqui nós temos o primer de olhos, que é um produto incrível, tá? A Skin Perfection, que é a base. Eu uso a Beige Média, tá? Beige Média 13, eu acho. Que é incrível 13. Isso aí, eu tô de óculos, tô enxergando, tá vendo? Não, é que eu decoro a conclusão, né? Eu decoro já, já sei o que é escrito. Bom, deixa eu achar aqui mais coisas. Aqui é o corretivo da Eldora. Skin Perfection. Skin Perfection também, que é maravilhoso. Bom, aqui, ó, como vocês podem ver, tá bem usadinho. Palette de Trill de Blushes. Trill de Blushes também, que é incrível. Skin Perfection também. Eu amo, eu vou te dizer, hoje em dia só uso Eldora e sou encantada com o produto. Olhem aqui, gente. Eu adoro esse quarteto de sombras muito chique. É bárbaro, bárbaro. Porque ainda mais eu que gosto muito, assim, nos tons de nude. Porque batom, pra mim, tem que ser em tons de nude. Daí aqui, ó, esse aqui. A palette do Eldora Baila Vozir. Que é também um palette de iluminadores, tá? Que é super útil. E eu acho que dá aquela levantada na maquiagem. E tu pode fazer, tem vários, são quatro tons diferentes. Quer dizer que dá pra criar muita coisa com quatro cores. Eu uso até de sombra. É, exatamente. A gente vai inventando, né, Ana? Bom, essa aqui, eu amo de paixão. Essa palette, essa palette, é a palette diva. Olhem como ela é maravilhosa, gente. Diva, ai, desculpa, gold diva. Ela é maravilhosa. Bom, aqui, vamos ver o que que temos mais. Batom, que é uma coisa que a Carmen começou só com a Eldora e gostou muito. Eldora me ensinou a usar batom. Vamos pegar os outros, Ana. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o Lave Torri Camursa. E esse é o brilho. O brilho. Com partículas... Eles são bárbaros. Bárbaros. E esse aqui, eu sou o Nude Chic, batom líquido. Mate também, tá? Ah, e eu esqueci de mostrar o Blur. Blur. Que é incrível, pra passar antes da base. Esse Blur aqui, eu vou te dizer. Eu usava um da L'Oreal. Achei que esse aqui deu de 10 a 0. E eu sou muito sincera. E o Blur é diferente do Primer, né? É. Pra que as pessoas saberem. Não dá pra confundir. De Prime, gente, é uma coisa. Blur é outra completamente diferente. Completamente diferente. Ó, volume máximo. Máscara de cílios. Adoro essa máscara de cílios. Aliás, eu tô precisando trazer uma, porque já tá terminando. Os pincéis. Gente, eu tô viciada nesses pincéis da Eudora. Porque eles são maravilhosos. Esse aqui, eu achei ele bárbaro, Ana. É, esse pra fazer contorno facial é um show. Ele é incrível. Eu até tenho outros pincéis na minha penteadeira, mas eu não trouxe todos. Esse aqui também é o Fix Vine, que é bárbaro. É um fixador de maquiagem que não tem igual. Ele fixa mesmo. Eu sei porque eu... Antes eu saía com as minhas maquiagens. Depois que eu fui assaltada e que me levaram minhas caixas de maquiagem. Quando eu vou fazer gravação, eu não levo mais. Então eu me maquio uma vez de manhã. E eu gravo até de noite. Eu tô com a maquiagem intacta. Esse creminho aqui... De mãos. De mãos. Com pantenol e vitamina E. É muito bom o cheirinho. Eu sou chata pra cheiro. É o Veltic Sour. E esse aqui é muito bom. E por fim, eu trouxe o Lumis pra mostrar pra vocês, que é um perfume... Ai, eu morro meio de paixão, Ana. Sabe que eu tenho muitos perfumes. Hoje em dia, eu só usei. Porque eu adoro esse perfume. Ele tem também o creme corporal. A loção hidránea com o mesmo perfume. Com o mesmo perfume. Então esse aqui, ó, gente. Esses aqui são os produtos... Da carne. E por último, eu quero mostrar pra vocês esse aqui que eu já tava esquecendo. Que é o blindagem de fios da Ciage. Que é um spray, ó. Ele realmente... Ó, vou mostrar que a gente lana. Não, e o legal é que ele é anti-freeze. Tu pode usar ele tanto com o cabelo seco, quanto se tiver com o cabelo molhado, anti-secador também. Sabe como é que eu uso, gente? Porque eu faço muita chapinha, muita escova. Eu passo antes de dormir, eu dou uma borrifada. No outro dia, o cabelo tá maravilhoso. Ó, peguei outra dica. Você tá churiscando, então? Ah, é o meu caso. Ah, eu que tô ajudando a dica. Agora tu que me deu a dica. Então, assim, ó. Essa aqui é a minha necessaire. A minha maletinha de maquiagens. Que eu uso diariamente. Quem me conhece sabe que quando eu não gosto de um produto, eu não falo. E esse produto aqui, ó. Eu fico de joelhos pra ele. Porque é maravilhoso. A gente encontra ele com a Ana. A Ana pode ir até você. Pode ir na sua casa. No seu trabalho. Com esses produtos bárbaros. Com preço muito bom. E com uma tecnologia incrível. Ah, de primeira qualidade, gente. É? Vamos nos encontrar no final do programa? Ah, vamos. Então tá. Então não sai daí. Porque o programa, ó. Tem muita coisa bacana. Porque tá recém começando. Direto aqui do Gilson Colares Visagismo e Beleza. Hoje nós vamos falar pra vocês de todos os serviços do salão. Toda semana nós falamos em transformação, em visagismo. Mas o salão não é só isso. Além disso, tem muito mais. Claro que o visagismo, eu acho que ele é o grande carro-chefe de vocês. É o que é o que é inicial, não é? É um trabalho personalizado. Um trabalho que a gente traz uma certa exclusividade pro cliente. Claro. É o que as pessoas buscam muito hoje. É o que mais buscam, né? Que eu acho muito interessante, né? Eu até queria aproveitar pra falar. Que observa que cada vez mais os homens também estão buscando, e muito, essa questão do visagismo. A gente tem a nossa fanpage, né? E tanto pelo Instagram, como pelo Facebook. Os homens entram muito em contato, querendo saber informações, valores, como é que é, qual é a ideia mesmo aí. A gente quer a gente dar uma explicada e conviver a pessoa pra te conhecer. Não, e assim, ó, gente, os homens que estiverem nos assistindo, ou esposas, ou namoradas, vocês não sabem a diferença que faz um bom corte de cabelo, e o quanto os vários tipos de recortes de barba podem mudar o formato de rosto. Ele pode deixar o rosto mais quadrado, o rosto mais anguloso, aquele rosto que é mais arredondado, ele pode dar um contorno. É, dar uma afinada. E tudo isso é visagismo, não é? É tu olhar pra pessoa e tu ver o que que ela tá precisando, onde é que ela quer chegar, não é, com a sua aparência. O que que ela quer melhorar, o que que ela não gosta que pode descartar. Você sabe que até aproveitando o gancho aqui, eu vou fazer mais um pouquinho de propaganda, mas eu fui procurada outro dia pra um menino, que ele tá concorrendo ao Mr. Rio Grande do Sul. Eu vi, eu vi. E ele, baseado no trabalho que eu fiz, ele me convidou pra ser coordenador dele, pra fazer a coordenação de toda a preparação dele, de tudo, no concurso, porque ele precisa desse apoio, né? Claro. Então assim, o personagem, o visual, o corte, a barba, ele é um burinho bonito, sem formato de rosto, não precisava realmente ser valorizado, e eu fiquei muito contente de ele ter me, ele ter gostado tanto que ele me convidou pra ser coordenador dele. Então não, o visualismo faz assim, ó, ele realiza verdadeiras mágicas, não é? Ele potencializa a capacidade de vida. Não é? Exatamente. É, então, além, claro, desse carro-chefe, desse grande diferencial, o salão é um salão completo, não é? Exato, a gente oferece todos os serviços que outros salões oferecem. Vários profissionais, não é? A gente tem o serviço de Magic Tan, né, que é o bronze, e pra pessoa que quer se manter bronzeadinho o ano todo, né? É, eu faço Magic Tan aqui, eu já sou de Magic Tan há muitos anos. A gente tem toda a parte, tem com a Dani, com a Dani Serfa, né, que é a parte de estética facial e maquiagem, tanto que ela tem uma sala exclusiva, né, a pigmentação que ela faz também, toda a parte de facial e de maquiagem, né? E além dela, outros profissionais são maquiadores também, que o Márcio também é maquiador, o Fábio é maquiador, cabeleireiro e maquiador, né, o Felipe também, né, tem mais a Rejane, o Fabiano e a Aline, que também são cabeleireiros. Então a gente oferece toda essa parte de, todo o serviço de cabelo e maquiagem, né, a parte de noivas também, que a gente tem bastante noivas, trabalho bem personalizado também. Então as noivas contamimadas aqui, vocês não têm noção. É, é bem personalizado esse trabalho, todo o serviço de manicure. Sim, vocês têm uma equipe de manicures também muito qualificada. Muito qualificadas. A gente tem a Elisa, que faz todo aquele trabalho de parafina, de hidratação pra mãos e pés, a gente tem a Thaís, que é podóloga, que faz todo aquele trabalho, desde recém-nascido até... Que trabalha na saúde. Trabalha na saúde, inclusive, porque tem o pé diabético, o pé pra atleta, todos os estilos, assim, todas as necessidades que foram necessárias na área de podologia. Então a gente tem um serviço bem completo. Além de todos os mínimos que a gente procura oferecer para o cliente, manobriça, estacionamento, uma recepção também muito eficaz, que está sempre ali tentando fazer o melhor para o cliente, organizar a agenda, para todo mundo ser atendido e bem atendido. No outro salão, por exemplo, o salão funciona das 9 às 8 da noite, de segunda a sábado, mas a gente sempre fica em aberto, às vezes o cliente precisa de um determinado horário fora do horário de trabalho do salão. Os profissionais todos são disponíveis, às vezes a vir mais cedo ou a ficar até mais tarde. Tem horários especiais, né? Tem horários especiais, e em dias especiais também, às vezes em domingo, às vezes em feriados. A gente tem uma disponibilidade bem grande. E eu até estava comentando outro dia no meu stories que o salão do Gilson é um dos que abre na segunda-feira e que isso é maravilhoso para a gente, não é, Gilson? Porque todo mundo sabe que a maioria dos eventos aqui em Porto Alegre acontecem nas segundas e nas terças. Exatamente. Então na segunda-feira, quando tinha um evento, tu não tinha onde ir, não é? Às vezes não tinha como se maquiar, ou como fazer a mão, ou como fazer uma escova que fosse. Então a gente trabalha o dia todo, na segunda também, não é normal. Então eu acho que são coisas que são importantes as pessoas saberem. Com certeza. E a gente tem que fazer essa disponibilidade. Não, a gente grava toda semana e por incrível que pareça, nós nunca tínhamos feito essa apresentação. É verdade. A gente estava devendo isso aí, né? É isso aí, gente. Então vocês estão todas convidadas a vir conhecer aqui o Gilson Colares, Visagios e Beleza, conhecer essa equipe de profissionais que é tão qualificada, tão bem treinada. E aqui a gente é muito, muito mimado e sai muito feliz. Muito feliz porque eles acertam em cheio. O Gilson Colares, Visagios e Beleza, fica aqui na casa do Estranho Filho. Quase esquina com a Anitta Garibaldi, não é? 565. 565. E a gente esqueceu de dizer, tem segurança também. Também, exatamente. Muito importante. Hora de mesoclínica. Hoje eu estou com o doutor Tadeu Martins e é impossível nós não falarmos dos peelings. Doutor Tadeu, eu encontrei uma cliente sua aqui na recepção. Gente, e ela fez o peeling de fenol. Encantadíssima com o peeling de fenol. Não é? Aquele 80%, é isso? 88. 88%. Quase 90%. Quase 90%. Super encantada com o peeling de fenol. Então, eu acho que é impossível a gente não falar dos peelings hoje, não é? No inverno nós temos que falar de peelings. É, porque é uma coisa boa para fazer. A gente não fazer uma intervenção mais séria, não é? Uma intervenção tipo uma cirurgia plástica, uma coisa assim. Não tem internação e o resultado é incrível. Eu sempre digo que eu faço várias coisas no campo da estética e eu gosto de frisar que o peeling de fenol é o meu melhor produto. Eu não tenho nada que se compare em rejuvenescimento, em desaparecimento das rugas, mandar as rugas embora. Eu não conheço nada que se compare a um peeling de fenol. Pois é, eu até já falei para o Dr. Tadeu que eu vou ter que me dar uns 15 dias de férias para poder fazer o de fenol 88%. Porque o light eu já fiz e foi tranquilíssimo. O resultado foi maravilhoso. Mas imagina, se o light já é maravilhoso, imagina o 88%. O 88 tem uma peculiaridade de ter efeito lifting. Então não é só apagar as rugas. Também dá uma encolhidinha na pele. Pois é. Quais são os benefícios do 88? Ele apaga rugas. Apaga rugas. Ele faz efeito lifting, não é? Faz efeito lifting. Ele tira as murchas. Ele rejuvenesce a pele. Tem o Dr. Yoran, lá de Tel Aviv, que foi o mentor desse peeling, que eu falo, que se chama exoderme. Ele fez análise da pele, análise microscópica da pele. Sim. Comparando a pele pós-peeling de uma pessoa que tinha 70 anos a uma menina. A reorganização do colágeno é incrível. Então, além de dar o resultado de tirar as rugas, mas fica com a pele com qualidade de pele nova. Claro. Então tem o vício da pele nova. Daí a pele começa com aquele envelhecimento gradual também, como era antes. Tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Ele é um peeling simples de fazer. É possível fazer, é como nós fazemos, com anestesia local. Tá. Você faz um pequeno preparo. Antes eu fazia um preparo de 30 dias usando ácido retinóico, para deixar a pele mais fina. Hoje, se tu chegares aqui hoje, eu quero fazer um peeling a semana que vem, a gente passa para as teticistas, elas fazem uma esfoliação e um peeling, um peeling de cristal. Tudo isso aqui dentro da clínica. Tudo isso aqui dentro. Tá. Então, ele funciona com o pé peeling. Ao invés de ficar passando ácido retinóico por 30 dias, faz isso em dois dias. Aliás, em uma aplicação. Esfoliação e peeling de cristal. E na outra semana, a gente já pode fazer. Maravilha. A gente já pode fazer. A pele está preparadíssima. Então, aí, no dia que chega, a gente faz uma anestesia local. É só uma aplicação. É só uma aplicação. Porque o Light é mais de uma. É mais de uma. O Fenol Light é uma, duas ou três. Tá. Que é o Universal Peel. Se alguém quiser olhar o Universal Peel. Sim, pesquisar. Pesquisar. Coloca lá no Google Universal Peel que vão ver lá. Tem, inclusive, uma demonstração do peeling, de como se realiza. Uma demonstração dos produtores. De quem manipula o peeling. Sim. Bom, mas o fenol profundo, ele consta de preparo, anestesia local, limpeza, com um desengordurante bem potente para tirar toda a gordurinha da pele. O peeling é aplicado com cotonete. Tá. Em cada ruguinha, se passa 10, 15, 20 vezes dentro de cada ruguinha o material fenol com o cotonete. terminou de aplicar em todo o rosto e passa um gel. Este gel contém com o texilocaína, que é um anestésico local e se passa o gel em todo o rosto e seca com o secador frio e ele se transforma em uma película plástica. É tipo quase uma máscara. É uma máscara, fica uma máscara plastificada. Igual aquela que tu viste nessa paciente que estava saindo que recente tinha feito o peeling e que fez o peeling e conversou com a carne e meia hora e ido embora de Uber. Normal. Normal. Meia hora depois de ter feito o procedimento. Aí ela vai para casa ou vai fazer só as pequenas atividades. Pode eventualmente aquecer um leite. Vai se alimentar mais líquido e pastou para não abrir muito a boca para não rachar porque se forma uma crosta. Isso durante esses 15 dias que está com a carne. Isso aí são 7 dias. 7 dias. 7 dias. Do sétimo dia passa um óleo mineral. Esse óleo mineral penetra através da crosta que já se formou. Isso é a pele entre a pele nova e a pele que morreu. Claro. E vai havendo uma descamação. Então essa pele que morreu ela vem junto com a máscara. Ela vem junto com a máscara. Ela se liquefaz com o fenol e imediatamente no terceiro, segundo dia já tem formação. No sexto dia nós já temos toda a pele produzida embaixo da máscara. E aí com este com este óleo mineral há uma descamação completa. O rosto vai ficar cor de rosa. As pessoas bem clarinhas vão ficar mais vermelhas. As pessoas mais escuras vão ficar menos vermelhas. É proporcional. Como se tivesse tomado um sol. Isso. Como se tivesse tomado um sol. Está bem vermelha. A pele está sensível. Vai utilizar um creme protetor. Então no décimo dia nós já temos a nossa paciente com pele nova. Está vermelha. Está. Mas ela pode já... Mas muito menos dramática. Muito mais clássica. Eu tenho pacientes que com nove dias oito, nove dias já estavam na sua atividade. Usando o que? Usando uma base bem cremosa para deixar para tirar aquela a impressão da vermelhidade. Claro. O oço um pouquinho inchado. Mas dependendo da atividade é possível. Mas nada que vai te impedir de fazer. Não. Eu sempre recomendo que as pessoas são mais sensíveis menos sensíveis. Eu sempre recomendo te dar um tempo de quinze dias que fica mais tranquilo. Mas se a pessoa for uma pessoa mais determinada de oito a dez dias já é possível voltar para as suas atividades. Tem melhor. É animador, não é, gente? Marque já sua hora para fazer um peeling de fenol. Eu vou advenecer muitos anos. Eu estou falando com o doutor Tadeu Martins direto aqui da Mesoclínica que fica na Américo Vespúcio número 27. E semana que vem a gente volta. Tadeu Martins junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor, e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia eu fui convidado para conhecer o laboratório. Então, isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação. sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Estamos aqui na clínica do Dr. Carlos Cuívin e hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que muitas vão se identificar. Dr. Carlos, mulheres mais maduras, por exemplo, assim como eu, a gente quando vai esperar no espelho ou vai se preparar para uma foto, é claro que a gente sorri, tudo sobe, não é? E a gente sai como quer. Mas daí vem aquela pessoa que te pega numa foto desprevenida. E daí a gente vê que aqui está caído, tu te vê num jeito totalmente diferente. O que fazer? é muito comum. É uma situação comum, assim, a foto, quando a pessoa se prepara para uma foto, em geral, o sorriso, ele provoca uma série de modificações. Claro. tem pessoas que o sorriso é belíssimo, então assim, são as pessoas ditas fotogênicas, assim, quando há movimento, quando há uma situação que a pessoa está sorrindo, a foto fica muito bonita. E às vezes essa mesma pessoa, alguém bate uma foto com ela distraída, um familiar, um aniversário, ela estava fazendo alguma coisa, e é a foto dita crua, assim, né? E daí essa pessoa aposta. Então, assim, uma situação muito comum é essa região aqui, no canto da boca, existe um vinco para baixo, a qualidade vai aumentando, tá? Quando a pessoa sorri, esse vinco não aparece muito. Quando a pessoa está com o rosto relaxado, esse vinco aparece bastante. Fica a boca triste, fica uma boca triste, fica um ar de cansaço, ela pode estar combinada com uma bochechinha de bulldog, a gente chama assim, que é um gordinho que fica logo embaixo, essa é uma situação muito comum, tá? O tratamento disso depende do grau do problema. Claro. Tem pessoas que estão com uma flacidez muito intensa, existe muita sobra de pele, o melhor tratamento vai ser uma plástica de rosto onde a gente vai reposicionar todo aquele tecido. Que é um mini lifting, que é um mini lifting. Esse mini lifting pode ser desde um mini lifting mesmo. Tá. Pessoas que estão começando com esse problema, tá? Que não querem modificar muito o rosto porque a flacidez é pequena. a gente pode fazer um pequeno lifting, um discreto descolamento de pele. É feita a plástica em dois planos, a gente trata a pele de um jeito e a musculatura de outro. Então, assim, são feitas trações na musculatura que são o que mais trata esse abaixamento, esse suco aqui. então é feito um procedimento mais perto daquele vinho na musculatura, mais profundo. E depois na pele depende da flacidez. Às vezes a pessoa nem tem muito, praticamente não se tira a pele. Claro. Cada caso é o caso. Tem pessoas que precisam de uma atração muscular maior ou outras uma atração na pele maior. A gente faz muito em pessoas desde os 40 anos até os 60. É muito comum esse mini lifting simplesmente para deixar um ar mais leve para o rosto. pessoas que têm esse problema mais suave ainda é mal em mal um cansadinho que isso aí pode ser tratado com um simples preenchimento daquela região mais funda. Tá. Que é o procedimento mais realizado. Que é perceptível. A gente pode combinar um pequeno preenchimento com fios de tração. Tá. Procedimento ambulatorial de conforto. E que vai trabalhar também essa linha da mandíbula, não é? Vai trabalhar essa linha da mandíbula também. Então são passados fios por baixo da pele um fio bem fininho discreto que ele vai tratar só aquela região. É um tratamento bem específico que se usa bastante principalmente em pessoas onde essa flacidez é pequena ou naquelas pessoas que a flacidez não é tão pequena mas ela quer uma coisa menor. Ela quer fazer um tratamento um pouquinho mais suave que melhore aquela situação que está ruim. Claro. Então assim mesmo que ela saiba que a melhora vai ser parcial ela diz não, pra mim já está ótimo melhorar um pouco já está bom porque eu não estou muito incomodada com isso. Então se faz muito combinação de pequeno preenchimento e essa tração com fios se faz bastante também. Então são os procedimentos mais realizados ou um mini lift ou um lift mais amplo ou uma combinação de um preenchimento e essa passagem desses fios de tentação que vão elevar aquela região. Claro. O sorriso já aparece melhor. Aí a pessoa vai notar que ela está com o rosto um pouquinho mais na posição tanto sorrindo quanto quando ela está com o rosto. da gravidade traz tudo para baixo e é muito engraçado porque às vezes a gente sai de casa tu te olha no espelho tu te acha ótima e daí tu vai para um shopping ou para um lugar que tu passa por um espelho tu nem te reconhece porque é um horror a gente olha Deus me livre porque ali tu não está preparada como tu estava na frente do espelho. Às vezes fotos onde a pessoa não está maquiada está em casa alguém tira uma foto às vezes ela vai enxergar o rosto numa outra situação o evento uma festa a mulher maquiada com o cabelo feito numa situação de alegria aquela foto aquela alegria aquele sentimento passa para a foto a pessoa sai no rosto melhor mas às vezes é bom uma foto um pouquinho mais crua um pouquinho mais neutra porque às vezes aquilo está incomodando quando ela levanta ela está olhando aquilo no espelho e vai continuar incomodando aquilo ele não vai sumir então às vezes sim existe uma série de tratamentos desde o mais simples até o mais intenso um pouco e a gente vai dosar no que a pessoa quer no que ela precisa e vai achar uma coisa para melhorar mas é uma queixa comum que tem solução mas o importante é confiar no olhar de vocês não é que são especialistas nisso semana que vem nós temos mais Dr. Carlos Cuide para vocês vocês não sabem a diferença que faz uma sobrancelha bem feita em uma mulher não é? é a moldura do rosto e a gente assim como eu costumo dizer parece que a gente fez assim um botox não é Jô? levanta a autoestima rejuvenesce mas o importante é a gente fazer com uma pessoa que saiba o que está fazendo na sobrancelha da gente afinal ela está estancada e agora é uma época que todo mundo precisa fazer a sobrancelha porque está entrando o calorzinho não é? daqui a pouco a gente já está em piscina em mar e não tem coisa pior gente do que tu tomar um banho de piscina tu entrar de um jeito e sair do outro não é? é verdade tem que estar com a sobrancelha sempre bem bonita bem realçada e aquela coisa do lapisinho já não cola mais não cola mais um dia tu desenha bonitinho outro dia sai meio torta você coça e sai um ladinho pois é então hoje a gente está aqui para fazer um convite muito especial para você que vai conhecer o espaço da Jô vai conseguir marcar uma hora não é Jô? sim fazer uma avaliação essa avaliação não tem custo não é? gratuita e daí tu faz uma simulação uma simulação desenha a sobrancelha preencho as falhas valorizo todo o contorno e se você gostar você já pode fazer porque o procedimento leva 20, 30 minutinhos sem sangue sem dor sem casca sem a taturana a taturana que a gente diz gente vocês já viram pessoas já devem ter visto pessoas que fizeram a sobrancelha e ficaram com aquelas coisas pretas aqui no início não fica não fica o método Joselaine Bruno claro que eu não posso contar para vocês como é que é porque a gente não pode entregar o jogo mas ele é muito diferente dos outros ele não tem molde cada pessoa tem a sua sobrancelha tu não sai assim como uma linha de produção a sua sobrancelha valorizada Jô eu tenho uma pergunta uma consulta de uma telespectadora tá? ela queria saber porque como tu é uma pessoa ligada em beleza de uma indicação para estar com a pele em dia como a tua porque a tua pele é linda não a Jô tem uma pele gente ela está sem nenhuma maquiagem e ela tem uma pele maravilhosa então eu acho que vale uma indicação não é Jô? é verdade eu trato a minha pele cuido da minha pele até faz dias que eu não apareço no consultório dela Cristiane Pianta tá? ela é maravilhosa ela trabalha com limpeza profunda de pele com peelings inclusive ela me auxilia na remoção de sobrancelha porque ela trabalha com uma técnica de plasma assim que atinge um pouquinho mais então dependendo é um caminho para ela e é ela que cuida da minha pele e foi bom tu fazer essa pergunta Carmen porque as pessoas precisam estar com a pele em dia claro para realçar para aparecer a sobrancelha porque não adianta a gente estar com a sobrancelha bonita e a pele está ali cheia de impureza precisando de um tratamento então quem eu indico ela ela é maravilhosa é ali no centro de Porto Alegre tá? então eu vou te passar o contato para te indicar aqui para as clientes isso está aqui no nosso GC o telefone o endereço tá gente então essa é uma indicação da Jo tá? a Jo é uma pessoa que eu confio demais para a minha indicação dela é como se fosse uma indicação nossa aqui do programa não é? então tem que estar a pele um dia não é a Jo? senão nada aparece não é? com certeza não consegue nem maquiar e outra coisa eu já fiz limpezas de pele em vários lugares assim cada profissional tem uma técnica então assim a técnica que ela usa assim é algo que realmente tu sente a pele respirar isso é super importante não e assim uma pessoa super acessível vão lá gente liguem para ela que vocês vão gostar da indicação com certeza a Jo é uma pessoa extremamente generosa porque tudo que ela sabe ela divide com a gente isso eu acho muito bacana vou aproveitar que eu já estou fazendo a propaganda da Cris vamos lá e vou tem muitos profissionais que me ligam Josi onde é que tu compra teus materiais que tipo de pigmento que tu usa não falei aquela generosa e as pessoas se tu quiser dizer porque as pessoas acham que a gente não vai dizer a gente vai esconder o jogo então já vou indicar aqui gente eu compro meu material na Dermosul que é no centro também de Porta Ler Dermosul tem endereço aqui também tá contato da Sheila esse é o whatsapp dela pode entrar em contato um atendimento personalizado ela tem produtos importados que em nenhuma loja em Porto Alegre tem que bacana então você que é profissional que está vendo agora o programa dê uma ligada e consulta aquele pigmento aquelas coisas que realmente não tem não gente me digam se só um profissional seguro do que faz é que dá uma dica dessas não é e tem que saber o que faz é verdade máquinas é que eu não trabalho com cílios mas eu vejo assim que seguida ela posta esses materiais de última geração para cílios sou louca por cílios por cílios ela tem tudo é só dar uma ligadinha para ela adicionar esse whatsapp dela que ela já te manda fotos na hora ela já te manda o motoboy ela já te passa valores é muito bacana então vou aproveitar a Sheila um beijo pode fazer umas perguntas por aqui que a Jo vai respondendo mas não esqueçam então de marcar a sua micropigmentação para chegar no verão não passar vergonha no verão é verdade bota o lapisinho antes de entrar no mar sua molha sai completamente como eu digo a avaliação não dói nada não custa nada vocês nem nem fazeram dói nada porque a micropigmentação como eu digo gente é a sensação de tirar o pelinho com a pinça é uma coisinha muito sutil então faça avaliação veja como vai ficar o desenho não tem o compromisso de fazer pode ir para casa mostrar para o marido tem gente tem gente que diz ah eu vou mostrar claro pelo menos a pessoa vai ter noção de como ficou é isso aí semana que vem é claro que ela está aqui conosco de novo hora da nossa nutricionista Elisa Pinheiro aqui no feminíssima e hoje nós vamos falar sobre candidíase mas o que tem a ver candidíase com nutrição então tem tudo a ver Carmen candidíase com nutrição pois é mas eu não sabia grande parte da população não sabe qual é a relação Elisa? então Carmen 75% das mulheres terão ou já tiveram candidíase e dessas 75 50% delas voltam a ter essa candidíase e a candidíase de repetição significa que tu tem de 3 a 4 candidíase no ano e isso influencia em muita coisa na baixa autoestima na tua saúde na relação com o teu parceiro né e o que que a alimentação tem a ver com isso? porque como eu já havia dito em outros momentos o intestino é o segundo cérebro e ele influencia diretamente na imunidade quando entra a microbiota intestinal que são boas bactérias com as bactérias não tão boas digamos assim se elas estão niveladas tá tudo ok porém a gente tem quando tem algum estresse quando a gente toma antibiótico corticoide isso influencia diretamente porque tanto o antibiótico quanto o corticoide quando ele vai no nosso intestino ele vai matando tudo é como se ele estivesse desmatando uma floresta e o que que acontece no nosso intestino ele fica morto e a gente precisa recolonizar essa microbiota intestinal e o que que ocasiona tudo isso? essa disfunção que acontece no nosso intestino ela prolifera quando altera com antibióticos como eu falei e outros remédios essa alteração de fungos que no caso é provocada a candida pela candida albicans ela aumenta e ela cai acaba caindo na corrente sanguínea e se proliferando por todo o nosso organismo inclusive na boca e na região genital então o que que a alimentação tem a ver exatamente? pra gente poder alterar a nossa imunidade a gente precisa se alimentar direito e como eu falei esses antibióticos que são dados tantos outros quanto o corticoide não diretamente pra candidíase ele mata toda a nossa microbiota e com isso é preciso entrar com probióticos pra melhorar essa microbiota e isso repovoar colocar as bactérias boas que são como os probióticos vivos que aí a gente entra com as cepas e é lógico que eu sempre mando manipular e a minha farmácia de confiança é a farmácia ideal onde tem o Ricardo Ribeiro que ele é o responsável já tá há oito anos no mercado e faz toda a diferença a gente manipular uma farmácia de confiança não é? e lá ele tem todas as cepas porque nós temos uma média de 20 a 30 cepas no mercado e ele tem todas as que eu utilizo obviamente que eu sempre respeito a individualidade bioquímica de cada um pra cada caso eu uso uma por isso que tem que ser bem personalizado não é? sim sempre Elisa e como é que a gente nunca ouve falar nisso? lamentavelmente porque eu jamais relacionei candidíase com nutrição sim o que que acontece quando altera a nossa imunidade juntamente tem os alimentos e eu vou dar três dicas de alimentos que a gente tem que cortar quando tem a candida que são açúcares a candida como esse fungo se prolifera mas ele tem no nosso intestino ele se alimenta de alguns alimentos então a gente precisa matar a candida de fome e o açúcar é o principal alimento dela tá alimentos fermentados inclusive o álcool o vinho tem que ser excluído tá e um terceiro são as farinhas simples elas não podem ter porque alimenta demais e aumenta o fungo e três que não podem faltar na dieta é o óleo de coco o óleo de coco a gente pode colocar em tanta coisa na tapioca vai fazer um ovo um omelete tu coloca o óleo de coco porém ele não pode entrar em altas temperaturas ele tem um ácido láurico que quando entra no nosso intestino ele é o melhor antifúngico que existe e ele mata a candida isso é que eu gosto se eu fosse tu não entregava tudo eu acho que tu não deve entregar tudo só mais um mais um então mais um então ok gengibre que ele é também um excelente antibacteriano e antifúngico a gente pode fazer infusão ou chás com o gengibre pode ralar colocar uma sopinha de abóbora mas eu vou deixar só isso se você está com um problema de candidíase ou sofre com um problema de candidíase vai na Elisa porque tem muito mais dicas e você aprende a levar uma vida com muito mais qualidade não é? uma vida muito mais saudável não é? saúde, diferença, emocionamento toda a vida ninguém sabe quase que é com a alimentação que a gente resolve isso semana que vem é claro que ela está aqui conosco até semana que vem Música Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Mariana Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Hoje, direto aqui da fábrica dos óculos, eu tenho uma dica super bacana para vocês. Nós vamos falar da marca Stepper. A marca Stepper, que são óculos de titânio, quando são no metal, e quando são no acetato, eles são de fibra de algodão. Ou seja, eles são levíssimos. A gente nem sente eles no rosto. E além disso, eles são lindos. E eu separei uns modelos aqui para mostrar para vocês. Olhem o que é esse aqui, gente. Se não é uma graça. Ele é num azul bem clarinho. Super tendência. Um outro que eu amei. E vocês não têm noção da leveza desse óculos. Eles têm modelos masculinos e femininos. Este branquinho aqui também, que eu fiquei apaixonada. Um outro modelo, que é o meu eleito, é esse preto. Aqui, ó. Redondinho. E não pesa nada. Quem usa óculos sabe o quanto é chato a gente ver TV com óculos pesando e ele vai caindo. E esse aqui não pesa nada. Olhem esse nude aqui, que chique. Pois é. Esses são apenas alguns dos modelos da Stepper. A Stepper que vem com alta tecnologia e que você encontra aqui na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que possui as melhores marcas, com os melhores preços sempre. Tem laboratório próprio. Conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. E nós queremos você aqui. Oi gente, tudo bem? Lembra que eu comentei com vocês a respeito das novidades aqui no Espaço Abalone? Então, além da linha dos nutracêuticos da Raghara, que vieram como lançamento para o palco bioeletroquântico, nós estamos montando uma equipe multidisciplinar para potencializar o método. Então, como novidade, a doutora Ana Paula está vindo fazer procedimentos conosco e ela vai dar uma palhinha do que pode acontecer. Oi, Aninha. Olá, tudo bem? E aí? Depois de muito tempo a gente conseguiu montar uma parceria. Então, duas vezes por semana a Ana vai estar aqui atendendo no Espaço, né? Tem com toda a parte médica. O que que tu vai trazer de novidade para nós? Então, as pessoas, elas conhecem, né? Os procedimentos estéticos, mas muitas têm medo ou por não conhecer ou por não saber qual é a especialização do profissional. Sim, né? Então, nós temos a parte de toxina botulínica, nós temos a rinomodelação, ácido hialurônico, né? E de uma forma, assim, trazendo junto ao espaço, potencializando, assim, os resultados com o Raghara, com todo o método e tudo que nós temos aqui, que é maravilhoso, né? Sim, nós vamos tratar com enzimas, então nós vamos ter um prazo depois para potencializar com o método, trazer oxigenação para aquela área que deixou, né, de produzir colágeno e elastina. Sim. Então, nós vamos trazer a parte íntima, tanto masculina quanto feminina, né? Sim. Que também vai ser com método, mas com todo o respaldo médico da doutora Ana Paula junto a mim, né? Aqui dentro do espaço também. E os procedimentos estéticos, emagrecedores, então nem se fala, né? Redução de medidas. Nós vamos estar potencializando o que vocês já viram no ar com o eletrofitness, né? Que são aquelas bacias junto com o método, com a fototerapia junto, integralizando com os procedimentos que nós vamos fazer. Tanto faciais quanto corporais. Corporais junto à dermacórpore, que vocês sabem que eu sempre fiz uso e agora com a botânica mineral fazendo mais sucesso ainda. O que que tu acha que nós vamos obter de resultados agora? Olha, eu sou suspeita a falar, porque assim, eu sou, me sinto assim, muito à vontade com os tratamentos. Até porque as enzimas, né? Como você tinha falado, são tratamentos, assim, muito eficazes até para as pessoas que não querem submeter a um procedimento cirúrgico. Exatamente. É como se fosse realmente uma lipo sem corte. Porque essas enzimas, elas são lipolíticas e elas fazem realmente a queima e eliminação dessa gordura. Desde a papada até aquele flanque, aquele culote, né? O abdômen. Então, se a gente já tem muita dificuldade, normalmente, de reduzir, né? Mesmo aquelas bombadinhas de academia, né? Não consegue resultado naquela área. Agora, a gente tem condições de potencializar mais ainda, né? Sim. Até porque, assim, eu fico muito à vontade quando eu falo de enzimas lipolíticas, porque é uma vasta experiência. Eu trabalho com pós-operatório, com enzimas lipolíticas há nove anos. Então, assim, eu gosto muito desse procedimento para potencializar no pós, né? Aquela gordurinha ali que não, que através do método de uma lipoaspiração não foi suficiente, a pessoa não precisa submeter a outro método, né? A outra cirurgia pode estar assistindo o resultado com as enzimas. E também temos o tratamento para estrias. Sim. Nós vamos trazer junto à botânica mineral a tecnologia da estriorte, onde em duas, três sessões, por incrível que pareça, a gente consegue eliminar até aquelas estrias brancas profundas que não tinham mais o que ser feitas. Pós-gestação, a pessoa que se bomba muito também tem aquela tendência de fazer o rompimento das fibras. As meninas, a gente vê... Pós-proxima varia. Eu queria falar agora, né? Porque as meninas querem colocar muito o peito e a pele não sustenta, não adianta, né? E acaba tendo aquele rompimento. Então, as vermelhinhas nem se falam. Se nas brancas nós conseguimos entre 80% e 90%... Desde a primeira sessão. É isso que é incrível a gente estar potencializando, falando isso, né? Realmente, não estamos falando de algo que não tenha eficaz, não seja eficaz, né? Sim. Tem pessoas que, pela espessura, pela quantidade de estrias, é branca. Mas, sim, tem pessoas que com uma sessão em 30 dias, já vê se ela vai fazer outra segunda e terceira sessão, assim, porque ela realmente quer melhorar ainda mais o resultado. Exatamente. Então, assim, tem muita novidade. E eu estou convidando vocês para virem ao espaço, agendarem sua avaliação. Doutora Ana Paula vai estar pelo menos duas vezes por semana conosco. Então, tem condições de fazer a agenda dela. Tanto a avaliação, quanto o procedimento final. E, nossa, inúmeras coisas. Eu acredito que hoje, por questão de autoestima, que a gente vê muito também, aquela questão do... Fortalecimento do nosso óleo pélvico. Sim. Né? Que isso, para a mulher, é uma coisa também muito incômoda. Ou em questão de virilidade, né? Da impotência sexual. Eu acho que tudo ajuda. Olha, a gente tem resultados, assim, de pessoas idosas que estão fazendo um tratamento só através das correntes dentro da água com 87 anos que começaram a ter ereção. Então, são coisas que a gente não tem como explicar. A parte terapêutica, então, não tem nem o que falar dos resultados, né? Eu costumo dizer, né? Não te importando. Eu costumo dizer, assim, que são correntes do bem. Nós trabalhamos com um toque bio-ortomolecular. E que as pessoas começam a ter qualidade de vida, porque elas começam a voltar a sonhar. Exatamente. Sabe? E ter esse, realmente, assim, esse aparelho, ele não faz só a parte de estética. Ele trabalha com, tem atendido pacientes com dores crônicas. Sabe? É o fim das ites. Bursite, tendinite, todas as ites, sabe? Então, as pessoas precisam ter uma experiência. É que, às vezes, é difícil todos terem conhecimento, realmente, de que o que é natural gera resultados incríveis, positivos. Isso. As pessoas, às vezes, acham que tem que cortar, tem que queimar, tem que tomar alguma coisa que seja muito, muito abusiva, pra ter um resultado final, quando, às vezes, naturalmente, tu consegue, por eletroestimulação, buscar tudo isso. Então, é isso que a gente vem mostrar pra vocês semanalmente. Eu tento conversar, eu tento mostrar alguma coisa, eu mostro fotos com resultados, pra que vocês tenham consciência que, através de uma forma orgânica, tudo se resolve também, não é, Aninha? Sim. Eu tenho resultados, assim, tenho falado muito pras pessoas que elas têm que perder essa mania de tudo tomar um remédio pra dor. Sabe? A gente tem que estimular aquilo que o nosso organismo, ele deixou de produzir por um processo, ou de estresse, ou por um processo inflamatório. Vamos lá, né? Estimular as nossas células a se renovarem. E é esse método, né? Hague Hague Hague, ele tem ajudado pessoas no... Eu conheço pessoas, assim, que voltaram a sonhar com uma noite de sono, bem dormida, sem dor. Eu sou suspeita. Eu também. Porque a gente é apaixonada pelo método, né? E os nossos clientes e pacientes, então, não tem nenhum comentário. Então, eu, Ana Paula, né? Mais conhecida como doutora Ana Paula, P. Deriva. Estou aqui no espaço, né? Da Bianca, como uma parceria de trabalho bem legal, com um objetivo que vai além da estética. Esse objetivo, ele vem pra trazer qualidade de vida pras pessoas. Aquelas pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico, um pós-operatório, né? O Hague Hague Hague, ele tem feito a parte de drenagem superficial e profunda com as correntes. Os pacientes que passaram também, tiveram algum problema neurológico, como um AVC, que é um acidente vascular cerebral. Eles podem estar fazendo também a parte de recuperação motora, né? Porque o Hague Hague Hague, ele faz a parte de atrofia muscular, que é o fortalecimento daquela musculatura que tem lembrança, mesmo de pacientes acalmados. Então, assim, é fantástico. Porque ele faz a parte de recuperamento dos músculos das séries brancas e vermelhas e em 20 segundos começa a já ter resultado. E essa pessoa pode, no caso, ter o resultado em um mês que ela teria um ano na academia. Isso é comprovado. Eu tenho trabalhado, né? Por isso, pra que essas pessoas possam ter essa qualidade mesmo. E, inclusive, assim, nós podemos... Aquelas pessoas que estão com depressão, com dores crônicas, elas podem, desde a primeira sessão, já ter o alívio dessa dor e já dormir. Eu tive até o caso de um paciente que não dormia 12 dias e ele tava esperando por um procedimento de infiltração, né? Na região reto femoral, né? Da musculatura da coxa. E ele, na primeira noite, dormiu. Pra mim, assim, foi fantástico escutar o relato no outro dia dos familiares falando que ele dormiu. Então, assim, são tantos relatos que se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria, assim, horas comentando com vocês, né? Sobre o sucesso que tem sido esse aparelho e pode ser associado aos outros métodos. Como potencializando, assim, que a gente tem as enzimas lipolíticas, porque ele faz a parte gastrocalórica e atrofia muscular, né? Aquelas pessoas que fizeram lipoaspiração e não querem passar por outro procedimento, pode também estar potencializando a queima da gordura e atrofia muscular. Então, são Ns e Ns tratamentos, né? Então, ouviram um pouquinho da doutora Ana Paula? Ouviram o geral meu? Já sabem. Não só pra clientes diretos, mas também pros profissionais da área. O Espaço Abaloni tá aberto pra vocês, pra treinamento, pra esclarecer dúvidas, pra vocês sentirem ao vivo e a cores. Inclusive, eu vou dar um treinamento agora no dia 17, né? Expondo a tecnologia, os tipos de correntes. Então, tô convidando vocês a virem aqui no Espaço. É só entrarem em contato com o telefone, que consta aqui embaixo. E mais uma vez, bem-vinda! Obrigada pelo carinho! Ó, foi muito tempo a gente negociando até ela chegar aqui, pra que a gente monte uma parceria de muito sucesso. Ela vai trazer o plus a mais, o diferencial pra vocês, com todo o respaldo médico, né? Então, a partir de agora, gente, agente-se! Tô aguardando vocês, tá? Querida, obrigada! Um beijo! Obrigada pelo carinho! Ó, energia! Física quântica! Física quântica! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL